Minha gente, vê se eu tenho estrutura pra isso aqui. Pode deixar. Vê se eu tenho estrutura pra esse topete. Olha isso. Olha a franja da Elsa e olha a trancinha. A trancinha tá bem aqui, gente, mas eu tenho que mostrar o detalhe de trás. Olha isso. Uma trancinha bem plena, bem chique. Aí quando vira assim, ó, de frente, a trancinha está aqui. Igual a foto. Pera aí que eu vou mostrar a foto. Prontinho, gente. Olha a foto. Olha o detalhe. Ai, a trança é pro outro lado, mas vai ficar pra esse mesmo. É porque é assim, né, ó. Pronto. Ela tá de costa. Ó. A trança tá bem aqui. Eu fiz curtinha mesmo. Era pra não ter feito abaixo do... Mas tá, ó. Tá na mesma altura do braço aqui também, ó. Tá vendo? Chique. Eu adoro botar o fundo verde assim, que eu mostro a foto pra vocês. E vocês têm a noção de como eu fiz olhando. Agora eu vou fazer a capa, que é essa parte mais escura. Descendo. Ui, deixa eu passar pro outro lado. Descendo pra esse brilhinho aqui na pontinha, ó. Que é um azul mais claro. E a sapatilha luxo dela, eu só esqueci de fazer a fenda do vestido, né. Eu me empolguei, fiz o comprimento e esqueci da fenda que tem aqui nessa sapatilha linda. Olha isso. Olha. Gata, plena, maravilhosa. Vou cuidar na capa e já já eu faço o vídeo finalizado, tá? Mas é só pra vocês terem noção de como já tá bela, já tá linda e eu já tô apaixonada. Ainda tem uns alfinetes aqui que tá segurando pra colar o topete. E eu já tô amando, perfeitinha, maravilinda. Volto já com o resultado final. E eu já tô amando.